Música Ligações perigosas, foi um filme que me marcou bastante, ainda jovem, quase adulto, eu ouvia Ligações perigosas e achei uma coisa fascinante, tudo o que envolvia emoção, relacionamento, romance, drama, e foi o filme que me marcou. Ligações perigosas, foi um filme que me marcou, e foi o filme que me marcou, e foi o filme que me marcou.